Volta para mim Eu sei que errei Eu fiz coisas sem pensar Eu não te quis magoar E magoei Sei que estou arrependido De tudo o que fiz contigo Tu não mereces isso de mim Se um dia quiseres voltar E decidires me aceitar Eu estou aqui Eu não te quero perder Porque se isso acontecer Não sei que será de mim Hoje prefiro até morrer Eu não te quero perder Porque irei sempre sofrer Se não te tenho a meu lado Não vale a pena viver Volta para mim amor Que valor que tens para mim No momento de fraqueza De loucura e de incerteza Me perdi Volta para mim amor Eu sei que errei Eu fiz coisas sem pensar Eu não te quis magoar E magoei Sei que estou arrependido De tudo o que fiz contigo Não mereces isso de mim Se um dia quiseres voltar Se um dia quiseres voltar E decidires me aceitar Eu estou aqui Eu não te quero perder Porque se isso acontecer Não sei que será de mim Hoje prefiro até morrer Eu não te quero perder Porque irei sempre sofrer Porque irei sempre sofrer Se não te tenho a meu lado Não vale a pena viver Eu não te quero perder Porque se isso acontecer Não sei que será de mim Hoje prefiro até morrer Eu não te quero perder Porque irei sempre sofrer Porque irei sempre sofrer Se não te tenho a meu lado Não vale a pena viver